Ah, 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 ah Parem de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar E tá interessante mas nem quero ouvir Só de não ser eu não dá pra imaginar Acabei de chegar do baile funk ali Tô mais puto ainda, ninguém quis me dar Mas vai melhorar, tá suave, tá firmando Arruma uma novinha pra fechar E me proporcionar A mesma parada Mas vai melhorar Tá suave, tá firmando Arruma uma novinha pra fechar E me proporcionar A mesma parada A mesma parada Parem de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar E tá interessante mas nem quero ouvir Só de não ser eu não dá pra imaginar Acabei de chegar do baile funk ali Tô mais puto ainda, ninguém quis me dar Tô mais puto ainda, ninguém quis me dar Mas vai melhorar Tá suave, tá firmando Arruma uma novinha pra fechar E me proporcionar A mesma parada Mas vai melhorar Tá suave, tá firmando Arruma uma novinha pra fechar Arruma uma novinha pra fechar E me proporcionar E me proporcionar A mesma parada A mesma parada A mesma parada A mesma parada A mesma parada